Fala galera, ó, eu tô aqui pra mostrar o robôzão, tem um cara ali em cima dele Ó, não teve um novo minigame, tá passando um, uma moto na frente da minha casa Outra moto, ó, eu tô aqui Olha, se vocês encontrar esse carinha, é muito raro de encontrar ele, tá? Se vocês encontrar, é muito raro E também eu posso juntar muito dinheiro Só que nesse vídeo não, eu vou gravar um vídeo fazendo umas partes Eu vou fazer parte 1, parte 2, até a 4 Não, quer dizer, até a 6 Que vai ser a final, a 6 Deu junto a dinheiro Aí, em cada dia, aí vai ser um dia a parte 1, um dia a parte 2 Um dia a parte 3, um dia a parte 4 Um dia a parte 5 e um dia a parte 6, a final Então, aí, ó, eu vou tentar subir aqui, ó Ó, antigamente, lá na coisa Ó, aqui, ó Aqui em cima, antigamente, tem uma caixa Só que tiraram E no meio do balão também tinha Mas tiraram também E... Na... E... Não tem aquele aquário lá Tem como subir em cima dele Aí vocês sobem, que tem uma caixa lá É melhor vocês subirem rápido Porque senão eles podem tirar a caixa Mas eu acho melhor você não pegar não Por causa que ela só dá 200 de dinheiro Mas se você tiver com muito Vocês pegam, né? Tá? Tá? Então... Sei lá Eu vou aqui comer uma pizza Errei Pizza Me senta aqui É bom Já perceberam que quando a pessoa vai comer uma pizza Atravessa a máscara da pessoa Multa O nome do cara é multa Calma, não sei o que, não sei o que é online Caracas Eu tenho o Tik Tok Eu vou mostrar o meu nome aqui, ó E no Tik Tok também Ó, eu vou deixar um pouquinho Fala aí, Heitor Tô gravando um vídeo Ah, mano Eu tô gravando uma calça gelical E aí? Oxê, é permanente? É Caracas, velho Tu pegou Mano, é muito antiga Essa calça é lendária Caraca O meu amigo aqui tá jogando Free Fire Ó, vocês já viram, decoraram o meu nome Eu já tirei aqui, ó Minha casa tá aqui Eu comprei ela E eu vou fazer a parte pra festa E também a parte pra os hóspedes Anda, eu gosto de batata Vem comer batata Ai, eu sei massa Se o PKXD tivesse Red Boom Mano, eu saia voando Red Boots da Asas Red Boots da Asas Red Boots da Asas Olha, eu jogo Minecraft Só que eu jogo Minecraft no PC No meu computador Aí Tô jogando PKXD Aqui Como é que fala? No celular Mas tem vez que eu jogo No computador Mas é melhor jogar no celular Que é melhor o controle Então, tchau 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 Tchau